Mais uma vez ao vivo aqui, direto da peça da piscina, nossos amigos já estão chegando aqui, Caio, Caio meu filho né, meu enteado também, aqui tranquilão, tá gostando aí, expectativa da festa? Tô gostando, cara, já tá da hora, você vai me mandar um baile funk aí não? Vou, vou cantar hoje aí, qual é a música do momento que vai fazer mais sucesso lá no Baitá, uma música pegada direto lá, é o Danilinho, como é, da Caixeta lá, do, Danilinho da Caixeta lá, qual é a música do maior sucesso? Porra, cara, eu já não tô lembrado, não tô lembrado, me ajuda aí meu, vem pra lá, vem pra cá Caio, vem pra cá Caio, Alberto, Caio fugiu na piscina aqui, Vanessa, Vanessa e Natália, estão aqui presentes na piscina, na prova da banheira, sabonete já chegou, sabonete do açaí, sabonete, vamos jogar uns 10 sabonetes aqui, a Karina também vai ter que pegar uns sabonetes junto do Josimar, o Valdir também, com a Vanessa, a Natália, tá bonita, vamos lá Natália, Natália, olha, ai ai ai, ui ui, hein? Onde está a cultura toda? Estamos ao vivo, aqui Valdir, expectativa. Valdir fez o Maquininha 1 aqui. É nóis! Tá legal, tá vendo? Depois vou ter que tirar a mostramenta. Pra que estiver boa, rapaziada. É nóis. Vem aí, cara. Olha, a índia aqui, ó. Você tá vendo? Nossa, que chique, né? E a festinha? Acho que sim. Você vai cair na banheira também, não? Não, não pode. É esse biquíno. Agora é bacana, amor. Não, mostra o vestidinho, mostra o vestidinho. Vestidinho? Nossa, Alberto, olha. Máquina 0 aqui. Máquina 0. Aberta o botãozinho, daqui a pouco nós voltamos. Apertou? Vanessa, olha a Vanessa. E você? Hummm! Vanessa, tudo bem? Você? A musa da Copa do Comércio, que foi eleita, né? Mais uma vez, né Vanessa? Copa do Comércio? Tem férias, você? Volta. Já parla. Tá caindo na banheira? Não. A torpeira tá assinada mesmo, não dá pra caí na banheira. Vamos lá, soltamos, Alberto. Volta! Tchau, tchau, tchau.